Atibaia TV. Fazemos tudo por você. E aí, partiu mudar? A Prefeitura de Atibaia anunciou ontem a implantação de sete novos radares na cidade. Um deles está instalado aqui na Alameda Lucas Nogueira Garcês, a lombada eletrônica. Por aqui, a velocidade permitida é de 30 km por hora. Nos demais pontos, a velocidade é de 40. Na verdade, eles foram reinstalados nos mesmos locais que já existiam. Na entrada da cidade, próxima delegacia, na escola major, descendo a rodoviária. Esses eram os pontos que já existiam. Eles estão reativados e funcionando novamente. A instalação dos radares tem por objetivo diminuir o número de acidentes e também controlar os excessos de velocidade. Eles foram colocados novamente no mesmo local, porque eram locais de grande circulação de pessoas, próximo de escola, a entrada da cidade, onde o fluxo de veículos e de pessoas são maiores. São esses locais, de acordo com essa característica, que são escolhidos. Para instalar um radar, o CONTRAN exige que seja feito um estudo para avaliar se ele preenche pré-requisitos, como tráfico da via, histórico de acidentes e velocidade do local. Depois que foi colocado o radar, não teve mais acidente, porque ele diminuiu a velocidade. Então, são locais onde passa pedestres, onde tem a faixa, pode ver que o radar está próximo desses locais. Então, o índice de acidente nesses locais diminuiu muito, por conta da velocidade. Hoje, a Prefeitura tem sob sua jurisdição uma extensa malha viária que, somado a uma frota crescente de veículos, dificulta o monitoramento. Segundo a Prefeitura, a implantação dos radares visa fiscalizar os carros de forma eficiente. Como na escola major, em frente à escola. Quando você tira aquele ponto, ali é travessia de alunos. Então, motos, veículos que, infelizmente, não têm um bom senso, passam acima da velocidade. A entrada da cidade, o fluxo de pessoas ali, mais de 3.500 veículos por hora. Mais as escolas, a população, fretado e tudo mais. Eles não param, não respeitam a velocidade. Então, infelizmente, o radar é para segurar o índice de velocidade dos motoristas que não respeitam a placa de sinalização. No ano de 2012, o programa CQC da Band fez uma reportagem sobre uma denúncia de fábrica de multas aqui na cidade de Atibaia. Naquela época, pessoas ligadas à administração tinham suas multas canceladas. E quem pagava o preço era a população. Com a implantação desses novos radares, algumas pessoas aqui de Atibaia ficam com o pé atrás. Eu sou contra porque isso é uma indústria, né? A gente que anda muito na estrada, eu mesmo tomo multa direto. Porque você acaba esquecendo, é um absurdo. Isso aí é Brasil, né? É um absurdo. Eu só sou a favor quando é próximo de escolas. Mas você vê que não são todos, né? Então, a maioria não é perto de escola. É necessário, porque o pessoal costuma não respeitar. Principalmente à noite, o pessoal está passando, tem faixa de pedestre, o pessoal passa a toda velocidade. Então, é necessário. Sou contra porque, assim, hoje o limite de velocidade aqui na cidade, 40 por hora, é muito baixo. Hoje, qualquer veículo atinge 50, 60 por hora, muito fácil. Esse limite de velocidade em 40 por hora seria na época que só existia a Fusca. Então, os nossos governantes têm que chegar a um acordo. Como é que se fabrica um veículo que atinge 200, 220 por hora, sendo que você só pode andar a 30, 40? Isso aí hoje virou uma indústria. Você está dirigindo um veículo, você está andando a 30, 40 por hora. Você não sabe se você olha para o veículo da frente ou se você olha para os radares. Então, eu sou contra o radar a 40 km por hora. Deveria aumentar o limite. A pessoa só é multada se ela andar errado. Se ela andar certo, ela não vai ser multada. Então, a multa depende muito do comportamento do condutor. Então, tem uma frase muito simples para você não ser multado. Ande certo e que você não vai ser multado. A empresa vencedora da licitação é a empresa Sindata. O prazo de vigência do contrato, 24 meses. Valor da licitação, R$ 2,130,000,00. Então, contempla toda a manutenção do radar, a instalação deles, são radares locados. Então, contempla essa atividade de manutenção dos radares, talonários de multa que nós compramos para os agentes de trânsito. Então, hoje não é um auto de infração mais manual. Hoje ele é mais prático. Então, os agentes de trânsito têm um computador. Isso facilita a atuação, dá mais credibilidade. Porque você tira foto do local onde o veículo está estacionado errado, por exemplo. Então, você faz a multa e já tira foto. Então, a gente informatizou com tecnologia essa nova licitação. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, o dinheiro arrecadado com o valor das multas deve ser usado exclusivamente para sinalização, policiamento e campanhas educativas para o trânsito. Tem uma lei federal que estabelece para que pode ser usado o verbo Zofatran. Comprar viaturas, uniforme, equipamento, sinalização de via. Até tapa-buraco pode ser usado com essa verba. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho